Música Eu vi você jurando, chorando por um amor E tava na cruziada, mas é a partir da meu amor Eu fui no vestiço, mas foi uma tia, mas por esse homem é mulher Não deve chorar, eu fui no vestiço, mas foi uma tia Mas por esse homem é mulher, não deve chorar Mas por esse homem é mulher, não deve chorar Mulher, e cabelo lancor, eu vim na galunga E ela vai girar, o seu pai sou, e seu companheiro Eu vim na galunga, e ela vai girar Eu vi você jurando, chorando por um amor E tava na cruziada, nada, vou saber pela minha mão Eu vi um vestiço, mas foi uma tia, mas por esse homem é mulher Não deve chorar Eu vi um vestiço, mas foi uma tia, mas por esse homem é mulher Não deve chorar, eu vi você jurar Não deve chorar, eu vi você jurar Olá, eu sou o Alavé Ricardo de Imanyá Para contrataciones, 3764-3873-99 Espero o teu chamado E aí 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 E aí